Me espera um pouco Só me espera mais um pouco Me espera um pouco Só me espera mais um pouco Só me espera eu me acordar Tomar banho e cagar Só me espera eu acertar Mais um pouco não faz mal Me espera um pouco Só me espera mais um pouco Me espera um pouco Só me espera mais um pouco Só me espera eu me arrumar Só me espera eu acertar E agora eu vou fumar Só me espera eu acertar Tomar banho e cagar Só me espera eu acertar E agora eu acertar E agora eu acertar Me espera um pouco Só me espera mais um pouco Me espera um pouco Só me espera mais um pouco Little quail ao vivo no H E agora eu acertar E agora eu acertar Um presente de Natal pode alegrar seu coração Um ovo de Páscoa também pode te trazer satisfação Uma tarde divertida Uma tarde divertida No parque de diversões Muitos doces para a turma e também muitos balões O amor é lindo, a vida é bela Que a alegria está contagiando meu coração Uh, é dia dos namorados que emoção sem igual Uh, eu estou com essa menina que é bonita e que é legal Um programa maravilha, só nós dois e mais ninguém Uma noite de loucuras que relaxa e que faz bem O amor é lindo, a vida é bela E a alegria está contagiando meu coração Feriado prolongado, perfeito pra viajar Poucas horas de estrada e depois só sol e mar Sorvete bem gostoso pra gente se refrescar Um mergulho delisoso, um pouco antes de voltar Um presente de Natal pode alegrar seu coração Que férias maravilhosas sem o bingo de preocupação Um verão alucinante pra gente aproveitar Todo mundo se amarrando, o que é bom não pode acabar O amor é lindo, a vida é bela Que a alegria está contagiando meu coração O amor é lindo, a vida é bela E a alegria está contagiando meu coração Au! 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 Aaaaaah! Little Quail Fair